De Ivone Mendes da Silva, Danos e Virtudes De Silenciamento e na mesa ao lado, quatro mulheres enunciam teorias educativas. São uma maravilha estas pessoas com muitas certezas. Depois os pais levam a criança para chorar noutro lugar e as mulheres da mesa do lado começam a falar das perpotências idosas da mãe de uma delas. Volto ao Marias, que estou a ler, e a esplanada afasta-se e elas também. Nem dei por se terem levantado. Por instantes, a esplanada fica vazia. É a passagem entre o tempo das pessoas que chegam cedo e o das pessoas que vêm mais tarde. Pelos vistos, pertenço aos dois, o que é admirável, pois que nunca pertenço a coisa nenhuma. O café mudou de donos e a nova dona vem limpar as mesas nervosa. Sorriu-lhe e peço outro café. Volto ao Marias e penso que devia ter pedido mais água quando ela voltar. Há mudanças num dos andares e a entrada do prédio está cheia de móveis desmanchados, volumes pequenos e volumes grandes, plásticos e cadeiras. A minha manhã fez-se treze idas à rua por assuntos que não tinha como adiar. Zaguezagueei por entre a vida empacotada dos vizinhos que se mudavam e os rapazes que a transportavam. Entrei e saí. E trazia comigo uma palavra desde cedo. Quando fechei a porta no último regresso e mesmo antes de descalçar os sapatos, escrevia. E outra, e ainda outra. A frase ganhou corpo e voz. Avançou um pouco e parou com calma no ponto final. Como numa casa nela descansei por fim. São de poucas palas os senhores do oitavo A. Chegam de férias a espalhar pelo átrio da garagem em bicicletas de criança, malas, pranchas e sãos. O prédio começa a perder a sua calma de galeão fantasma. Ela tem o ar cansado de quem saiu de casa apenas para ir cozinhar no outro lado. Ah, nos enganos das mulheres. O marido abre o capa do carro e faz uma investigação demorada. Os miúdos correm de um lado para o outro com algazarra. Os objetos que ela retira do porta-bagagens e a linha meticuloso no chão parecem não acabar. Agarro no saco os colações que eu buscar ao Lidl para os meus pequenos almoços a horas incertas. Corro o portão e cumprimento-os de saída. Tenho pena da senhora do oitavo A com a sua família perfeitinha e o seu cansaço de férias. Daqui a pouco, até posto, há de ter a corda cheia de roupa pendurada com esmero e ordem. A senhora cumprimenta-me efusiva e fala que fala. Procuro na memória de onde a possa conhecer, mas nada encontro em filhos. Como está? Pergunta se pode sentar-se e eu recrimino-me da má criação. Claro, faz favor. Olho com tristeza o Mathias Enard, fechado com um guardanapo de papel, a marcar a página onde o deixei. E a senhora continua. Vou-a sentindo. Penso no telemóvel que ficou sem bateria, a meio de uma SMS que tem de chegar daqui a pouco ao destino e também que me dói o pescoço. A senhora fala. Penso que ao fim da tarde hei de fazer uma caminhada mais longa do que o habitual e andar logo longe, durante umas duas horas e meia. A senhora pergunta-me se concordo e eu digo que sim, com certeza. A senhora traz uma blusa solta e bonita. Parece caça e vê-se a trama com fios pequenos salientes. Alguém bordou na orla da manga a campanada minúsculas gringaldas. Continuo a pensar de onde conhecerei eu a senhora. Na capa do livro as letras têm uma textura diferente. Começo a percorrê-las com os dedos B, U e depois rodopio duas vezes no S. Também tenho de lavar o cabelo que está a ficar pingão. Não sei que horas são. O telemóvel está sem bateria e há um relógio na parede por detrás de mim, mas não me apetece virar a cabeça. E estou no pescoço. A senhora fala e eu começo a ficar irritada. Quero ler e quero ir para casa abrir um computador. Quero escrever e não quero ouvir pessoas. De onde conhecerei eu a senhora infusiva da blusa branca de caça bordada? Estou cada vez mais irritada. Preteixo uma desculpa e fujo. Atravesso a rua com rapidez e só paro depois da porta fechada. Os grandes solitários sofrem muito com as investidas do mundo.